E aí, pessoal, eu estou aqui na casa de um amigo meu, a bagaceira que fez aqui no barraquinho dele, ó. Você pode falar de, ó, o véio quase morre, quase morre afogado aqui na neve. O véio, o véio disse que está falando aqui que quase morre afogado aqui, ó. Ó o que é que fez no barraquinho dele aqui, ó. Caiu tudo. A telha caiu na cama dele. Você estava deitada onde, Baiano? Aí, ó. Moço, você estava deitada aqui, essa telha caiu aí? Caiu aqui, essa telha caiu aqui na minha cabeça, eu saí doido. Moço de Deus. Perto, mas está bom. Ó. Só alegria. Ó a bagaceira. Foi Deus que guardou o seio, viu? Cair aqui, não pegar o seio. É, está bem, ó. Mas beleza. Ó. Só alegria. Ó ele aí. Mas Deus abençoar que vai dar certo, né? É aí, é aí, ó. Isso aí. Ó lá pra dentro também, ó. Ali é laje, né? Ali é laje, mas a telha de praça também vem do chão, está vendo? Porque tem a telha de praça. É, estou vendo aí, ó. Caiu tudo. Entendeu? Relaxa. Ó o que você vê. É. Depois eu vou dar o telefone da minha irmã pra você mandar pra ela em São Paulo. Manda. Entendeu? Fala assim, ó. O velho estava dormindo debaixo dessa teia aqui, ó. Mostra aí, fala aí. Vai de novo aí. O velho estava dormindo debaixo dessa teia aqui. Caiu tudo na cabeça dele. Mas ele não morreu não. Aqui, ó. Está vivo ainda. Que o velho só dorme aqui porque aqui é calor. Aqui é queixo pra nós. Olha, ó. Carina, cuidado aí. Dezenove anos de mostrar. Eu nunca vi uma chuva de granizo. É a primeira vez na minha vida. Olha, pessoal. Dezenove anos aí. Dizem que nunca vi uma chuva de granizo igual essa daqui, não. Esse aqui eu vou postar no YouTube. Pode? Pode, pode quando você quiser. Aí, ó. Moço de Deus. Mas, Simei, o importante que... A minha ceira não estava parafusada, não. Mas acontece que o vento vem embaixo daquela parede e ele soca aqui por baixo e fica desvinculando. Quando eu vi a bagaceira, aí eu abri aquele portão lá para poder sair um pouco o vento. Aí deu uma me agrada. Se não, até minha laxa tinha ido embora. Pois é. Não é caso de rir, não, mas... A única coisa que o velho mais gosta é que ele ama. Até foi pro chão, foi a cueca, ó. E aí, baiano. Baiano vai retado. É isso aí. Tem uma camiseta que está...